Então, eu queria explicar pra vocês também uma questão que é muito comum agora, tá certo? As pessoas ficarem entrando na justiça. Você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tem empresa que promete mundos e fundos. Fala, olha, nós vamos entrar na justiça agora e o seu crédito vai aumentar. Aquela prestação que você pagava aí do seu carro, aquela prestação do financiamento aí da sua casa, nós vamos cortar pela metade, tá certo? Então, vai ser muito bom pra você, pra você que é super endividado também. Vai ficar tudo tranquilo, suas dívidas vão acabar. Aí, o que acontece, amigo? Você embarca numa dessa. Você deve ter muito cuidado antes de embarcar numa situação como essa, tá? Por quê? Porque você tá entrando com um processo judicial, tá? Quando você entra com um processo judicial, como você bem sabe, você pode ganhar, como pode perder também, tá certo? Então, se você ganha, vai acontecer tudo isso. Mas você pode perder. Hoje em dia se fala muito em juros abusivos, tá certo? Eu já expliquei aqui no canal, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como calcular os juros pra você saber se você está sendo vítima de juros abusivos, tá? Os juros abusivos hoje em dia, ele não tem um patamar definido, tá certo? Tentaram na Constituição definir os juros como 12%, mas esse aí foi julgado inconstitucional. Então, hoje em dia, os juros flutuam entre o mínimo e o máximo praticado no mercado. Isso daí, ele é mostrado pelo Banco Central todos os meses e eu já mostrei isso daqui no canal. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, você deve ir lá, dar uma olhada pra você saber se você está sendo vítima de juros abusivos. E não basta também ser um pouquinho acima da média praticado pelo mercado, não. Às vezes, 1%. Então, isso daí não vai caracterizar os juros abusivos. Aí você se acha muito esperto, às vezes vai cair no papo dessas empresas aí e acaba que você vai lá e depois entra na justiça, né? Quando você entra na justiça, você pode ter uma série de problemas. Como eu disse pra você, você pode ganhar, como pode perder. Se você perde, você vai ter que pagar as custas do processo, vai ter que pagar os honorários advocatícios da outra parte, que pode chegar até 20%. E ainda tem essa questão aqui que é muito importante que você fique ciente, tá? Isso daqui é a lista negra do Banco Central, o cadastro SCR, né? Como você pode ver aqui, ele é emitido pelo Banco Central do Brasil e é o SCR, Sistema de Informação de Crédito, tá? Então, veja bem. Com isso daqui, eles têm um monte de informação. Hoje em dia, isso daqui é o maior cadastro restritivo de consumo. Você pode ver, por causa daquelas continhas, o Serasa está caindo em muito descrédito, né? Mas enquanto isso, o Serasa cai em descrédito. Aqui, a lista negra do Banco Central está ganhando mais força. E por aqui, é possível ver se a pessoa entrou na justiça contra o banco, tá? Então, vou dar um zoom aqui pra você ver. Bem legal que é possível ver aqui, de forma bem tranquila, que a pessoa entrou na justiça contra o banco. Você vê aqui, ó, operações amparadas sobre júdice. Não tem nada aqui. Então, essa pessoa, ela não entrou na justiça contra o banco. Se você entrar, vai estar marcado aqui que você entrou com uma ação judicial contra o banco. Com isso, você vai ter muito problema de crédito, tá certo? Então, pense bem antes de entrar com uma ação judicial alegando isso daí, tá certo? Porque você pode ganhar, você pode perder, você pode ter um prejuízo muito grande, tá? Eu não estou dizendo que você não deve entrar. Estou dizendo que você deve procurar uma boa pessoa e deve pensar nisso daí, tá certo? Isso é fundamental pra você, pra você não vir a ter grandes prejuízos no futuro, tá bom? Não, 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 não.